E aí pessoal, muito boa tarde pra todo mundo. Começamos mais um SBT Esporte. Como é que foi o seu final de semana? Emocionante aí as eleições, aí onde você está, na sua cidade, no seu bairro. E aí, o seu candidato ganhou, perdeu? Não importa, o que importa agora é que a gente vai seguir a vida aqui, né? E vamos falar muito de esporte pra você a partir de agora. Tem vitória de todo mundo, menos do Corinthians. O Corinthians não ganha, não ganha, o Corinthians não ganha. A rodada foi toda no sábado por conta das eleições, mas a gente vai te deixar por dentro de tudo que aconteceu nos jogos. Tivemos goleadas da Série D e goleada histórica na Bezinha. Histórica, hein? Ei, Araçatuba, ei, Birigui. Vem com a gente que o SBT Esporte está começando. Você pode participar com a gente no SBT Zap, 18991437891. Senhoras e senhores, Rafael Rodrigues, Indahouse. Boa tarde, galera. Boa tarde, Mário Brós. Ô, Mário, sabe que as eleições me fizeram lembrar um pouquinho do futebol, né? Porque o TSE parecia o VAR, né? Meu Deus! Demorou pra caramba ali. Vai acabar nunca mais, né? Isso, demorou demais pra saírem os resultados, mas no final deu tudo certo. Todo mundo aí já sabe quais são os prefeitos das cidades, né? Exceto na grande São Paulo ali que a gente tem o segundo turno. O resto tá tudo definido. Mas vamos que vamos, vamos tocar nossa vida, falar de esporte, porque semana que vem já tem Libertadores de volta no SBT, né, Mário? É isso, semana que vem a gente volta. E é Flamengo, hein? É na terça-feira a gente se aí, tá bom? E a gente vai começar falando do Santos, campeonato brasileiro. Foi toda a rodada no sábado e o Peixe venceu o líder internacional, repleto de desfocos. Mais uma vez, os meninos da vila foram decisivos e a gente acompanha pra você. Põe na tela. O Santos abriu o placar aos 15 do segundo tempo. Ivonei cobrou falta direto pro gol e ela entrou. Nove minutos depois, mais um. Arthur Gomes arriscou, Lomba defendeu e Caio Jorge fez no rebote. Fim de jogo, Santos 2x0 internacional. Vitória do Peixe remendado. Remendado é pouco, viu? E a fala não poderia ser outra. Marcelo Fernandes falou sobre a superação do elenco e exaltou a vitória do Santos. Põe na tela. Uma equipe grande, de uma equipe que quer chegar lá em cima, pensa no título, tá na ponta de todas as competições. Foi a segunda melhor campanha da Libertadores. Eu acho que é da superação por tudo. Volto a dizer, o Cuca, por tudo que tem feito aqui no clube, no elenco, sabe? Pelas pessoas que aqui trabalham, pela chegada do presidente também, que tá tentando colocar a casa em ódio. Então foi uma vitória de todos, da supervisão, do Felipe Chimenez, todo mundo que chegou aqui, tá dando conta do recado. E acho que quem ganha com tudo isso é o Santos. O Santos tá realmente indo no caminho certo. Agora é pezinho no chão, muita calma, tem muita coisa pra acontecer. A vitória foi importante, mas sábado que vem já tem outra batalha. Como leva a sério a base o time do Santos, né? Isso é a prova de que é levado a sério, sem ser na flauta. Jogadores com salário já na base. É um negócio, assim, fora da casinha o Santos com a base, né? Isso, e tem a expectativa aí desses garotos, né, Mário? O Sandri tem uma das multas recisórias mais altas do Brasil, né? O Ivonei, que marcou o gol também no sábado. Esse primeiro gol de falta, onde o Marcelo Lomba acabou falhando, né? Mas bateu muito bem, bateu aquela falta venenosa, né? E esses garotos, eles são vistos como estrelas, né? E não tem outra alternativa. Mais da metade do elenco aí com Covid. O Cuca, última atualização do boletim médico do Santos, tá fora de perigo, mas ainda tá internado em São Paulo e tá fazendo fisioterapia pra tentar reabilitar o pulmão dele, melhorar a respiração, né? Então é provável aí que a gente possa ver o Santos novamente com esses jogadores disponíveis, né? Porque tem Copa do Brasil já na quarta-feira e também tem Copa do Brasil, desculpa, tem Libertadores na próxima semana, né? Se é na semana agora, na próxima semana o Santos tem Libertadores. Tem uma semana pra acalmar os ânimos, hein? Esse meio de semana vai estar tranquilo pra poder recuperar esses jogadores da Covid. Aí sim, final de semana disputar o Brasileirão e na próxima semana já tem Libertadores. Isso aí, senhor Rafael. E agora vamos falar do Corinthians, meu Deus do céu, que continua lá. Ganha, perde, perde, ganha. Saiu na frente, acabou tomando a virada do Atlético Mineiro. Aquela vergonha, aquela vergonha no débito, como sempre, põe o Corinthians na tela. Parecia que seria uma noite boa para o Corinthians. Davó abriu o placar aos seis minutos de jogo. Enfiada de Luan, Ramiro cruzou e o camisa 33 guardou. O Galo empatou aos 16 da segunda etapa. Vargas fez a jogada para Arana e ele pegou de primeira, sem chances para Cássio. Faltando sete minutos para o fim, o gol da virada. Keno fez bela jogada pela direita e cruzou. Marrone apareceu livre para marcar. Fim de jogo, Atlético Mineiro 2x1 Corinthians. E só não foi mais porque o árbitro não deu pênalti para o Atlético Mineiro. Enfim, já já não vamos falar um pouquinho disso antes. Vamos às explicações de Wagner e Mancini. Mais uma vez, ele falou, 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 falou. Não tenha dúvida que a dificuldade maior foi em cima daquilo que nós fizemos ao longo da semana. O Jô voltou na segunda-feira ao campo e ele fez todos os treinamentos. E na sexta-feira à tarde, que antecedia o jogo, nós tivemos a informação que ele e o Vital não estariam em campo hoje, que seriam afastados em função da Covid. Eu tive uma conversa com o Cafu na quarta-feira, falando para ele e para o Gemerson que nós iríamos esperar um pouquinho com os dois, porque os atletas não jogam há bastante tempo. E quando nós tivemos essa perda do Jô e do Matheus Vital, o próprio Cafu chegou para mim e falou, olha, Mancini, eu estou vendo a sua dificuldade. Nós não tínhamos 23 jogadores, nós tínhamos só 21 jogadores, porque nós também tínhamos o Otero na seleção, o Cazares machucado, o Gustavo, enfim. E aí nós acabamos acelerando o processo do Cafu, que ainda não está no ponto de estrear. Mas foi um atleta que fez questão de estar junto, porque viu a necessidade. Sobre os dois tempos distintos, é o que eu disse anteriormente aqui. O Corinthians, ele está melhorando jogo a jogo a sua intensidade. A intensidade do primeiro tempo hoje, ela foi muito interessante, principalmente pelo trio Ramiro, Fagner e Luan, que fez um ótimo primeiro tempo. Mas caiu no segundo tempo. A gente não pode, de maneira alguma, achar que você, jogando diante de um time que está entre os que brigam lá em cima na tabela, que não vai ver alteração tática no intervalo. Ainda mais um time de São Paulo. Inteligentíssimo, Mancini. Mas assim, a pergunta que eu faço é, quem são os olheiros que... Quem é olheiro de futebol que fala que o Everaldo é jogador de futebol? Quem que é olheiro de futebol que fala que esse Jonathan Cafu é olheiro de futebol? O Jonathan Cafu nem jogou, Mancini. Manda embora esses olheiros, os caras não jogam nada. Vamos esperar aí, pelo menos o Jonathan Cafu. Pelo menos ele, vamos esperar ele estrear aí. Agora eu achei que ele deu uma ensaboada ali, Mário, porque assim, o Corinthians não tem mais nenhuma outra competição em disputa. Ou seja, teve a semana inteira para trabalhar. Para ele falar que o time caiu de intensidade no segundo tempo, não cabe a justificativa. O Corinthians tinha que estar melhor que o Atlético Mineiro. Tinha que estar na ponta dos cascos ali, ou pelo menos igual, já que o Atlético também não está disputando nenhuma outra competição. Tinha que forçar, ir para cima. Um dos milagres que aconteceu, justamente como ele chamou a atenção ali, foi o Luan jogar bola. Luan foi bem. Jogou os 45 minutos dele, foi muito bom, foi intenso. Deu um lindo passe ali para o Ramiro fazer a jogada para o gol do Davó. Mas aí o Corinthians acabou caindo, e o time do Atlético Mineiro contratou o Vargas semana passada. Está jogando muito. Jogou muito contra o Corinthians. Não demorou nem dois dias. Já treinou, já foi, já estava inscrito no BID, jogou, sofreu um pênalti, fez a jogadaça para o segundo gol, o gol do Guilherme Arana. Guilherme Arana, que foi convocado para a seleção brasileira por conta de mais um jogador infectado com o Covid-19. Então eu acho que assim, na medida do possível, o que dava para o Corinthians ter feito era ter feito um gol e igualado na vontade e na raça. Mas aí se o Mancini fala desse jeito na coletiva, o que dá a entender para mim é que o Corinthians está com a parte física prejudicada. Eu concordo com você, mas assim, o Corinthians foi predominantemente primeiro tempo melhor. Não matou? Isso não tira o erro do árbitro de não dar o pênalti para o Atlético Mineiro. E o segundo tempo, o Corinthians começou interessante os dez primeiros minutos e falei, ó, legal. E aí foi morrendo. A gasolina foi morrendo. Você entendeu? Sabe aqueles carros que faz um por litro? Um por quilômetro? Um carro. E aí cabe o que ele falou, né? Você morrer contra um time como o Atlético Mineiro é pedir para sofrer. Porque tem Keno, tem Vargas, tem Arana, todo mundo ali, ó. Vamos falar do São Paulo, Brasil? Uma coisa a gente não pode negar. Todo jogo do Tricolor tem emoção. Enquanto Fortaleza não foi diferente. Vamos rodar os gols da vitória do São Paulo? Vamos falar coisa boa do São Paulo hoje aqui, hein? Jogo apertado entre Fortaleza e São Paulo. Mas o Tricolor paulista saiu com a vitória. O Fortaleza abriu o placar aos 11 de jogo. Arrancada de David, que bateu na saída de Thiago Volpi e marcou. Gabriel Sara empatou aos 40. Cobrou falta com categoria. Sem chances para Felipe Alves. Um a um. Luciano virou aos 16 da segunda etapa. Cruzamento de Vitor Bueno e ele pegou de prima. Dois a um. Aos 29, o Fortaleza empatou. Cruzamento na área. Paulão cabeceou. Volpi defendeu. E o Wellington paulista guardou no rebote. Luciano decretou a vitória do São Paulo aos 36. Ele recebeu de Daniel Alves e emendou um chutaço de esquerda. No ângulo, um golaço. Fim de jogo, São Paulo 3 a 2, Fortaleza. É isso. E o Diniz, todo sincerão, futebol clube. Para ele, o São Paulo é candidato ao título, sim. Ele aposta nisso. Já chegou à quinta vitória consecutiva. E a gente ouve as pérolas de Diniz. Põe na tela. É um dos candidatos ao título. Eu já falei disso. Em outras ocasiões, a gente trabalha para poder conseguir vencer jogos como o de hoje. Um jogo super difícil. Muito difícil jogar contra o Fortaleza aqui. Por inúmeras razões. Porque é um time bem treinado. Pelo campo, pelo calor, pela umidade. Hoje a grama ainda estava bem mais alta do que a outra vez que a gente teve aqui. Então, vitórias como essa fazem com que o time ganhe mais confiança ainda para poder brigar pela conquista do campeonato. Campeonato longo, a grande vantagem é o encaixe do time. Quando o time encaixa e consegue fazer uma, duas, três, quatro, cinco vitórias, fica muito difícil. E com um detalhe, o São Paulo tem três jogos a menos. Tem um rendimento de 66%, que é melhor até do que o líder do campeonato. Então, assim, torcedor São Paulino, demorou, mas eu vou falar para você. Torcedor São Paulino, abra o sorriso que vocês são candidataços a ganhar o Campeonato Brasileiro de 2020. Que ano maluco é esse, Rafa? Sim, pode ter torcedor aí falando que a gente pode zicar o São Paulo, mas é longe disso. O próprio São Paulo está dando essas provas de que pode realmente brigar. É sempre com emoção, toma gol, mas também faz muito gol. É um dos melhores ataques da competição. Luciano e Brenner brilhando. Luciano começou no banco, né? O Diniz poupou alguns jogadores para a decisão de quarta-feira na Copa do Brasil. Luciano começou no banco, mas iluminado, né? Entrou, fez os dois gols. Só achei que ele foi mal ali no gol do Elton Paulista, né? Porque o Volpi, mais uma vez, fez uma defesaça. Só que aí o Luciano... A defesa ficou assistindo. É, o Luciano assistiu. O Elton Paulista é centroavante matador, né? Aproveitou e guardou. Mas o time de São Paulo foi bem. Eu acho que uma característica fundamental do São Paulo, Mário, que a gente pode destacar é esse fato do São Paulo não desistir do jogo. Mesmo que saia atrás, como saiu ontem, como saiu em outras oportunidades, vai lá, vai para cima. O Diniz também é ousado na hora de fazer as mudanças, né? Por exemplo, estava perdendo, colocou o Luciano, colocou um centroavante. A gente não vê muito isso, principalmente nos treinadores brasileiros. E uma outra coisa do jogo, vamos falar do gol do Sara. Não foi um gol com... Ele não meteu força na bola, não meteu no terceiro homem da barreira. Ele usou a inteligência. Você pode ver, primeiro foi no Paroímpia. Ele perdeu no Paroímpia, mas aí o Daniel falou na bate lá. E aí, inteligência. Ele olhou o goleiro, ele olhou o posicionamento da barreira e meteu por fora da barreira. É tão difícil você ver jogador meter uma bola desse jeito, isso mostra que... Tem a batida diferenciada. Não, é diferente. Moleque é diferente. Vamos para o WhatsApp? Molecada de cutia vai dando resultado, né, Mário? Exatamente. Mas na mão de quem sabe trabalhar com base, né? É, isso tem que ser assim. Vamos lá. O Thiago Matins, de Penápolis. Assisto sempre vocês. Ótimos comentários. O Abel Ferreira vai colocar o Palmeiras em disputa do título brasileiro? O Mário, ainda dá, pelos pontos ali, né? E ele parece também que vai acertando o time, mas como o próprio Mário Brós diz, vamos com calma, torcedores. Calma. Boa. O Bob de Pacaembu, é Bob ou Bi ou Bi? Ah, não sei. O São Paulo tem tudo para ser campeão brasileiro? Quem o São Paulo pode trazer? Queria o Miranda no Tricolor Paulista. Bob, calma, que o time que tem dá para ser campeão brasileiro. Ô, Bob, e o Miranda está na China também, aí só no próximo ano. Exato. E outro, o salário lá na China é outra coisa. E outra coisa, ô, Bob, dá para ser campeão, hein? Tá, dois pontos do primeiro colocado, tem o melhor rendimento dos que estão lá em cima e tem três jogos a menos. Quer dizer, são nove pontos a mais do que todo mundo. São Paulo pode lutar pelo título com certeza. Vamos lá, tem mais? O Manuel, diria solteira, por que o Pô fechou, não conseguia fazer esse time jogar e o Abel com meia base e alguns titulares começaram a decolar. Rafa, você que é especialista em Palmeiras. É, Mário, tem gente que diz que técnico não faz diferença no futebol, né? Aí a gente está vendo. Praticamente mesmo esquema de jogo, mesmo esquema, é o 4-2-3-1, né? Só modificou a maneira do time jogar. Agora, treinou os jogadores no dia do jogo, né? No sábado. Palmeiras folgou no domingo, hoje já teve treino novamente. Então, mudou a postura ali, né, Mário? Exatamente. E é um treino por dia, né? É, isso, isso. Vamos lá, segue o bonde. A Letícia de Oswaldo Cruz, onde vocês acham que o Flamengo está errando? Em tudo. Em tudo, né? A começar pelo planejamento. Você tem uma ideia? O diretor de futebol do Flamengo... Que é ídolo do Flamengo. Que ganhou a eleição para vereador lá no Rio, ele estava tão preocupado com o jogo que ele não foi. Ele estava lá dando santinho no sábado. É, complicado, né, Mário? Que coisa, hein? O que o Flamengo está errando? É, eu acho que precisa acertar muita coisa, na verdade. Boa, Rafa. Boa. Intervalo, a gente vai voltar já. Sai daí. Nossos comerciais, por favor. Estamos de volta e agora o Rafa até abriu um sorriso. Olha o sorriso, Rafa. Coisa maravilhosa. Vamos falar do Palmeiras. O português conseguiu achar um time aí para jogar e conseguiu vencer o Fluminense. O Veiga, o Rafael Veiga, marcou os gols e vai se consolidando aí na boa fase do Verdão. Vamos ver como é que foi o jogo. Põe na tela. Todos os gols da vitória do Palmeiras foram no segundo tempo. Aos sete minutos, Rafael Veiga cobrou pênalti com categoria e marcou. Aos quinze, o segundo. O Willian tentou na primeira, Muriel salvou o Flu. Escarpa ficou com a sobra e cruzou para Rafael Veiga. Ele pegou de primeira. Fim de jogo, Palmeiras 2x0 Fluminense. É, Palmeiras foi muito bem. E o professor Abel falou bastante sobre a intensidade e a entrega que os jogadores estão tendo, mesmo com esses desfalques e tal. Fala, Abel. Olha, o que eu vos posso dizer é que fui muito bem recebido. Eles é que me receberam bem. Eu não sei como é que era antes. Eu sei o que é agora. E se há aqui alguém que tenha ajudado alguém, são eles que me têm ajudado a mim. Eles têm-me ajudado mais a mim do que se calhar eu a eles. Mas isso vê-se no espírito. Vê-se que eles ficam atentos e aprendem muito rápido tudo aquilo que tu lhes dizes. A estratégia de jogo. Eles são treinadores dentro de campo e isso agrada muito e agrada muito mais um jogo com a baliza a zero. Porque eu sei que eles são talentosos. Eu sei que eles para a frente correm. Eu sei que eles têm muita qualidade individual. O que nós coletivamente estamos a procurar fazer é tornar isto mais coletivo, onde todos os jogadores pensam a mesma coisa ao mesmo tempo. Cada um emprestar a sua qualidade individual ao serviço da equipa. E é isso que nós temos visto, não só pela forma como jogámos ofensivamente, mas a mim. E é isso que tem sido o nosso grande desafio, ter esta consistência, esta disciplina na organização da equipa. Quer atacar, quer defender. Onde todos defendem e onde todos atacam. Ora, o português está feliz aí. Sim, sim, sim. Está contente, Mário. Uma das coisas que tem chamado a atenção no trabalho dele, que está conquistando os jogadores, Mário, é justamente esse negócio de não querer definir como o time se porta. Se é um time ofensivo ou um time defensivo. Ele cobra muita intensidade e a entrega dos jogadores dentro de campo e sempre com compromisso tático. Por isso que ele falou, ele falou no dia que ele foi apresentado, hoje ele falou novamente. O que vai importar para o Palmeiras é o adversário que vai enfrentar. Você pega um time mais retraído, como era o caso do Fluminense. E o Palmeiras também ficou um pouco mais fechadinho, saindo só na boa. Porque o Fluminense também não era um time que tinha muita velocidade para sair no contra-ataque. E jogou desse jeito. E não teve muito perigo. Eu só queria destacar aqui, Mário, que eu separei a lista de desfalques agora por Covid-19 no Palmeiras. O zagueiro Alain Pereur, que chegou na semana passada. O zagueiro Luan. Gabriel Menino. Matias Vinha, que estava na seleção uruguaia. O Danilo, o Rony, o Gabriel Silva, o Veron, o Esteves e o Luiz Adriano. Mais Felipe Mello, Wesley e Luan, que estavam lesionados ao todo. São 11 desfalques para o jogo contra o Ceará, Mário. Praticamente um time inteiro, né? Praticamente um time inteiro. Que loucura. Mais uma vez o Portuga vai ter que trabalhar bastante com essa equipe. E mais uma vez usar a molecada, né? É. A sorte dele, que a gente pode dizer, é que conseguiu ganhar de 3x0 do Ceará no jogo de ida. Pode ir agora lá para Fortaleza para só administrar a vantagem e tentar construir um resultado que classifique o Palmeiras sem muito esforço. E no gol do Palmeiras, hein? Parece que o Everton foi para a seleção e nada mudou. Tranquilidade, né? Sim, sim. O Jailson, ele se mostra um ótimo goleiro, né, Mário? Seguro, né? Sim, muito seguro, muito seguro. Ele tem família aqui em Birigui, né, Mário? Acho que o único ponto que fica um pouco abaixo é a questão da saída com os pés. Porque o Everton, ele se mostra um dos melhores goleiros nesse quesito. Na hora de dar a saída de bola ali junto com o Volpe, Diego Alves, outros goleiros que têm essa qualidade bem desenvolvida. Mas dentro do gol, ali embaixo das três traves. Bem demais, né? Jailson é monstro. Bem demais da conta. Vamos lá, vamos acompanhar agora as vitórias das equipes da região. Teve goleada do Mirassol e vaga, e também a vaga e liderança garantida do Novo Horizontino. Vamos ver então? Põe a Série D no ar aí, vamos lá. Mais uma vitória do Novo Horizontino na Série D. O Tigre abriu o placar aos quatro do primeiro tempo. Léo Baiano aproveitou o cruzamento e mandou para a rede. O segundo contra o Tubarão saiu aos 44 do primeiro tempo. Pereira cobrou o escanteio e William Lepo marcou de cabeça. Fim de jogo, Novo Horizontino líder e classificado 2 a 0 Tubarão. O Mirassol também venceu, mas aplicou uma goleada no Toledo do Paraná. Aos 49 da primeira etapa, o primeiro. Escanteio na área e Danilo Bosa marcou de cabeça. Aos 16, Cassinho fez o dele. Recebeu o passe e só empurrou. Vinícius marcou o terceiro aos 26 da segunda etapa. Recebeu o passe e mandou de peito para a rede. O camisa 9, Fabrício fechou o placar. Recebeu no segundo pau e guardou. Fim de jogo, o Mirassol 4 a 0 Toledo. O Leão continua na terceira colocação do Grupo 7, faltando duas rodadas para o fim. Como está indo bem o Mirassol e o Novo Horizontino, hein, Rafa? Sim, Mário. Agora o Mirassol depende só dele, né? Está com 22 pontos na terceira colocação, seguido ali na cola pela portuguesa carioca com 19. Joga no domingo contra a Cabofriense em casa. Destaque aí o Danilo Bosa, zagueirão que marcou o primeiro gol do Mirassol. Está jogando bem, fazendo gols aí importantes na campanha da Série D. E o Cassinho, camisa 10 e capitão da equipe. A gente ouviu ele semana passada aqui no programa justamente falando sobre isso. Sobre essa boa fase dele e que está se mostrando em campo, né, Mário? Impressionante. Eu tive a oportunidade de acompanhar o Cassinho, por curiosidade, num jogo da Série A2 lá em Penápolis. Quando ele jogava no Taubaté, no Burrão da Central, ele era o camisa 10 do Taubaté. E ele era dirigido pelo grande Paulinho McLaren, que também é daqui da região, sabe fazer gol, né, Mário? Sabia, né? Paulinho McLaren, que os seus irmãos todos são aqui de Birigui. Paulinho McLaren é uma figuraça, aliás, os irmãos do Paulinho que assistem o nosso programa. Pode trazer o Paulinho aqui para a gente bater um papo com ele. Fera, um dos maiores artilheiros do futebol brasileiro, Paulinho McLaren. Vamos agora acompanhar... Mário, só rapidinho aqui para falar sobre o Novo Horizontino. Claro. O Novo Horizontino está fechando essa primeira fase, faltando duas rodadas para o fim, com 30 pontos. Então, já garantiu a primeira colocação e a classificação. Segundo colocado, tem 18 pontos. Então, a campanha muito boa do Novo Horizontino Tigrão aí, classificado para a próxima fase. Exatamente. E agora a gente vai acompanhar como é que foi a rodada da Bezinha. Teve uma goleada histórica, o pau comeu e reviravoltas dos grupos. Enfim, põe na tela aí. Vamos lá. Resultados da nona rodada, o América de Rio Preto 4x1 no Andradina. Meu Deus do céu, hein? Vitória é impressionante, né, Mário? O Andradina estava em boa fase aí. O América ganhou de 4x0, 4x1, aliás. Ô, Nejirão, o símbolo do Andradina é igual do América, bicho. Ô, louco! Não, mas tem muito símbolo parecido. Tá doido. O próprio Tupã é parecido com o símbolo do São Paulo. Ô, louco, foi uma homenagem, porque o Rio Preto é veinho, né? É. É um velho senhor. Agora o Andradina homenageou, então. É uma homenagem, é uma homenagem. Que bela, que beleza. Ô, Nejirão, aquele abraço, meu filho. O Arasatuba, hein? 7x0, Bandeirante. Passou o trator em cima da área. Meu Deus do céu. Teve o negócio da torcida, meu Deus. Vossa em 2x0 no Assisense, no Clássico lá em Assis. O Grêmio Prudente 3x1 no Tupã, hein? Que coisa. Grêmio Prudente e Beck aí. A gente vai vir agora nos grupos, né? Fazendo ótimas campanhas, né? Exatamente. Vamos ver os grupos aí. Põe aí o Grupo 1. Grupo 1, que tem o Bandeirante mais que classificado, 19 pontos. O Andradina, 10 pontos. O América de Rio Preto, 9. O Tanabi, 8. E a Aia, 6 pontos. A América pode entrar como terceiro melhor, né? Como os melhores terceiros ali. Pode beliscar essa vaguinha justamente com essa vitória surpreendente aí por 4x1 contra o Andradina. Exatamente. Vamos pro Grupo 2 aí. Coloca aí, pessoal. Vamos lá. O Grêmio Prudente tem 18 pontos. O Vossa em 12. Oswaldo Cruz, hein? Que coisa. Oswaldo Cruz liderou a fase de grupos quase quinteiro e chegou no final, chegou aí em terceiro. E o Grêmio Prudente arrancou, né? Exatamente. O Tupan, 8. E o Assisense, 1. Oswaldo Cruz pode ir pro terceiro porque fez uma boa campanha. Os números do Oswaldo Cruz é interessante. Sim, sim, sim. Eu também aposto que não vai fugir muito disso não, viu, Mário? Acredito que o Grêmio Prudente, Vossa em Oswaldo Cruz devem se manter ali nas três primeiras colocações do grupo. E aí depois começa o mata-mata onde a gente fala que se separa o joio do trigo, né? É. Que é aquela parte gostosa do campeonato mesmo, né? Ô, Gabi, a gente tem um tempinho ainda? Então é o seguinte. Põe na 1 aqui, ó. No sábado a gente teve o Bandeirante que ganhou de 7x0 da Aia em Aracatuba e a gente teve antes do jogo um negócio vergonhoso que foi uma briga. Parece que tava tendo uma treta nas redes sociais e essa treta saiu do virtual e foi pro real. Sim. Independente de quem tá certo e quem tá errado. Primeiro, a torcida não tinha que tá lá. Segundo, se tem alguém que ficou provocando, você não devia ter feito isso. A gente tá em 2020. Você é um tonto, né? Se você provocou a torcida aqui, você é um tonto. Eu acho que a gente tem que ser cordial. Tá todo mundo no mesmo barco. Ninguém é melhor que ninguém, né? Se o Bandeirante fosse melhor que a Aia nesse momento, tava na 3, na 2, na principal. Tá todo mundo no mesmo barco. Tá todo mundo comendo a mesma costela. Então, devagar com o Andor, com o Santa de Barro. E pra piorar ainda, né? Tem os vídeos que mostram torcedores com pedaços de madeira descendo a paulada um no outro. Aonde já se viu isso? Aonde que a gente tá? Vocês têm que... Gente, nem bicho que tá na jaula é tão selvagem como vocês que fazem isso. E esse negócio de dois lados não tem. Vocês têm que estar em casa. Torcida tem que estar em casa. Sim. E o que deixa mais estarrecedor é que a gente tá vivendo uma pandemia. Domingo era o dia pra você exercer... A sua democracia. A sua democracia, a cidadania, né? Fazer o exercício do seu voto. Cobrar por mudanças e melhorias na sua cidade, né? E, infelizmente, pessoas agindo com violência, né? E provando, mais uma vez, que a violência não leva a nada. Exatamente. Só te classifica como uma pessoa estúpida, que não é capaz de resolver as coisas no diálogo. E tá todo mundo errado. A torcida tá errado de cair na provocação. O cara que provocou tá errado de ter vindo aqui e cantar de galo aqui. Você entendeu? Tá todo mundo errado na história, entendeu? É um monte de gente tonta. Vamos para a tontice, gente. Né? Vocês têm família, vocês trabalham. Calma. Hashtag Menas. É. É, calma. O Vitinho de Aracatuba. Vocês acham que o São Paulo joga de igual pra igual com o Flamengo? Hoje joga até mais. É. Vamos ver na quarta-feira, né? Hoje, ok. Mas vamos ver na quarta. O Sene foi mal do sábado, hein? Sim, sim. Foi mal demais. Não ganhou do até os goianiense. Verdade. Mal demais em casa ainda. Agora, quarta-feira, o bicho vai pegar no Morumbi, hein? Vamos aguardar. Vamos lá. Segue o bonde. Vamos lá. O Anderson, José de Pereira Barreto. Os desfalques do Corinthians atrapalharam a vitória? Abraço pra vocês. Assista o programa todos os dias. Manda um abração pra minha linda esposa, Daniele. Um abraço pro Anderson e um beijo aí pra Dani. Obrigado aí pela audiência. Tá bom, gente? E aí? Os desfalques do Corinthians atrapalharam a vitória? Ah, Mário, atrapalharam. Mas como a gente disse aqui na sexta-feira, né? O Mancini já sabia que ele não ia poder contar com o Fábio Santos, Otero e Casares, né? Então, tudo bem. Atrapalharam, mas aí... É mais o aspecto físico do que qualquer outra coisa, né? Sim, sim, sim. O Corinthians conseguiu equilibrar. É isso aí. Vamos lá. O Henrique de Penápolis, eu assisto todos os dias o SBT Esporte, o melhor programa do SBT. Que que é isso? Ô, louco. Ele tá de Juliette na foto. É isso aí, mano. Esse manja muito. Esse é o Fábio Neymar, né? Meteu um Juliette na cara ali, ó. Já era. É isso aí. Vai. O Lucas de Aparecida... Alô, Aparecida do Tabuado 60 dias apareceu na... Terra de quem? Terra de Dodô. Grande Dodô. O nosso grande urso aqui. O time do São Paulo foi bem, mas já teve melhor. Parabéns pelo programa. Valeu, Luquinha. A Kemely de Rio Preto. Adoro vocês. Põe a foto da Kemely. Coisa linda. Valeu, Kemely. Beijo pra você. Tá chorando, Dodô? Chora não. Lembrou de aparecer Tabuado. Pedro Henrique de Guararapes. Sou corintiano, mas confesso. O Corinthians precisa melhorar. Põe a foto do Pedro Henrique aí. Ó, valeu, Pedrão. Isso aí. Bom, ponto final. Começamos bem a semana. Muita notícia, muita coisa boa. Isso aí, Manel. Amanhã a gente tem aqui mais e na terça-feira à noite no nosso Contrapé. Amanhã a gente vai contar pra você. É isso aí. Tem surpresa. Valeu, galera. Tchau. Beijo do gordo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.